Oh, sorte dentro do meu amor Encheu bem com esse mundo que tenho Em troca do amor eu cadaria Pois o amor não se compra E nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus 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 Ei, meu amor Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus ita e e say e e e e Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL